LIDE, este é o assunto da dica de hoje. Vamos lá. Eu acho que o LIDE é muito importante. Eu vejo que muitas pessoas estão esquecendo o LIDE. Aprenderam na faculdade e não usaram. O que é o LIDE, gente? É tudo o que é o assunto, o mais importante. É onde você concentra todas as informações. E esse LIDE tem que estar presente desde a concepção da sua ideia para criar um assunto. Uma pauta, por exemplo. Quando você for pautar um assunto, você já pensa no LIDE. Está ali que te dá o início. A partir dali, na reportagem, você está na rua, você vai tratar do assunto. Como você vai tratar? Lá vem o LIDE de novo para te direcionar. E por fim, na hora de escrever. Aí sim, com certeza, você vai escrever usando o LIDE. Se você não atenta para ele, você não tem ideia do que é o assunto. E ele que te dá esse mote, entendeu? Então usa o LIDE para todos os momentos, as etapas de produção. E ele vai te dar exatamente o que você precisa. Faz o quê, por quê, onde, como, quando. Fechando o escovo do que você vai tratar e oferecer para quem você está fazendo esse pacote que é o vídeo. Ok?